Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e hoje é dia de unboxing no canal. Então pessoal, esse é o primeiro vídeo de unboxing do canal. Eu normalmente peço livros pela internet, mas eu não tenho o costume de fazer vídeos de unboxing porque eu não tenho paciência, eu gosto. Tenho muita curiosidade, eu quero logo abrir, quero logo folhear, quero logo cheirar, quero logo ler. Então eu nunca fiz um vídeo de unboxing. Mas hoje, dois pacotinhos chegaram juntos, então eu decidi segurar, segurar a curiosidade e montar esse vídeo pra vocês. Então chegou aqui uma encomenda da Amazon e uma encomenda da Livraria Saraiva. Esse aqui da Saraiva eu lembro qual que é, estou esperando com ansiedade. E esse aqui da Amazon, se eu não me engano eu comprei em uma promoção, mas eu não estou lembrada qual livro é. Então, logo logo vamos descobrir. Vamos começar então unboxing, fazendo o unboxing dessa primeira encomenda que é da Livraria Saraiva. Então vamos lá. Então é ele, The Pale Horseman, que é o segundo volume das Crônicas Saxanas do Bernard Cornwell. O primeiro livro está aqui, The Last Kingdom, que é o último reino. E já saiu um vídeo sobre esse primeiro volume e sobre a série The Last Kingdom aqui no canal. Vou deixar o card com o vídeo aqui em cima. Então eu estou muito curiosa pra ler o segundo volume da série. Eu comprei essa edição que segue, então, o estilo da primeira, né, com o ator que faz o Tread na série da BBC. Então são bem parecidas, mas são dois momentos diferentes na série. E esse aqui, o segundo volume é um pouquinho maior do que o primeiro. Então vamos ver, vai ficar uma coleção bem legal no final. Eu sei que são dez volumes, né, a Dani me amizou que o décimo volume já foi publicado aqui no Brasil esse ano. Então são ao menos dez volumes das Crônicas Saxanas do Bernard Cornwell. E a segunda caixa, então, é a caixa da Amazon, que eu comprei na promoção, se eu não me engano, na semana passada. Eu vi tanta coisa legal no site que agora eu não lembro qual foi o que eu comprei. Vamos lá, vamos abrir essa segunda caixa. Vamos lá, vamos lá. Lembrei, gente, que susto. Quando eu vi esse folheto aqui em cima, eu achei que eu tinha comprado Os Deuses Americanos. Mas eu tinha certeza que eu ainda não tinha comprado esse livro. Eu estou pensando ainda se eu leio esse livro em português ou em inglês. Eu estou bem curiosa para assistir a série, mas é um livro bem grossão, né? Então ainda não estou no clima para ler Deuses Americanos. Também quero ler esse outro livro do Neil Gaiman, que é Mitologia Nórdica. Também estou bem interessada para ler. Então, o que é esse aqui? Use o código intrínseca e ganhe 15% de desconto. Então, quem sabe, essa é a hora de comprar, então, Deuses Americanos ou, então, Mitologia Nórdica. E olha só o que chegou. Chegou o meu esperado livro, A Bela e a Fera, a versão clássica e a surpreendente versão original. Então, uma delas foi escrita pela Madame de Beaumont e a outra pela Madame de Villeneuve. Quando a gente fala de contos de fada, é difícil falar em uma versão original, porque os contos de fada eram histórias contadas oralmente. Então, cada autor escreveu uma versão desse conto. E é impossível, eu diria, chegar à versão original do conto, já que não existe, né? Provavelmente se perdeu. Então, a versão clássica e a versão original, não sei. Vamos ver como que vai ficar a leitura dessa versão aqui. Eu gostei muito, eu gosto muito dos clássicos da Zahar e eu acho essas edições lindas. Então, essa aqui estava na promoção. Isso mesmo, foi a promoção dos livros da Zahar na Amazon que teve durante essa semana. E não pude deixar, então, de comprar esse aqui, que é a versão de bolso da Bela e a Fera, com essa capa linda e de capa dura. Bom, então é isso, pessoal. Esses foram os dois livros, então, que chegaram nessa semana, nessas caixinhas. Então, foi The Pale Horsewit, o segundo volume do, das Crônicas Sexistas do Bernard Cornwell e A Bela e a Fera. Espero que vocês tenham gostado das minhas novas aquisições. Vocês já leram alguns desses livros? Se sim, deixem o seu comentário aqui pra mim. E se não, também me digam se vocês têm interesse em ler esses livros. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E seja muito bem-vindo ao Prazer da Literatura. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras.